O boi tá no curral, o boi tá no curral preso, aí quer dizer que ele chega aqui o boi tá preso no curral, ele vem de pé, o boi tá preso no curral, ele trancou o boi no curral, tá, o boi tá no curral. Bom dia, tomada, bom dia, bom dia. Eu não sei prestar, mas você não presta pra nada, tô no ralo a bosta de um gato, trece lá no meio quando eu encostei na porteira, que você é o dono do torneio, eu é vigia. Meu boi tá pegado não, tá solto por lá, o gato que eu corri aí foi tudo dado ponto. Se respeita, rapaz, respeite o povo e aprende a ser homem, bagaço, eu pensei que tu era homem, mas tu era um bugalho. E minha história é pouca, tá entendendo? O senhor é o dono do torneio, pra eliminar do torneio. Survar aquele seu, um boi sair no boi com um carro cansado e ele bota pra dentro do mato, ou então volta pra trás, manda o vigia dar zero. E mais tarde, tô na Santa Fé, que fé em Deus, e quem for o papel que se rasa. Só confio em Deus e não se enra o parecido, meu parceiro. E vai lá pra você dar zero no meu boi. Tá um zum 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 dos grupos aí, ontem eu cheguei cedo, fui dar comida, um guado. Cheguei a dé heat, fui dormir. Quando foi a hora do meu gez Rio, eu vi esses zum 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 no grupo. Ás, um de joelho lá. Dar zero no meu boi, que seja melhor do que os outros. Meio tacar lá, então trece na frente do meu cavalo, que eu vou ter uma costa da porteira. Bora, grupo velho. Ele tá mandando mensagem pros atravessadores. Quem tem que tirar ele do torneio é a organização. E eu estou competindo Regra é regra, ficou para ser cumprida Ele pega o boi no mato e amarra Isso aí é o que eu estou dizendo O boi tem que ser amarrado Vamos ver se ele corre Aí a organização é quem vai decidir Se o torneio não tiver organização E tiver bagunça, ele corre Agora se for de homem e tiver organização Ele não corre E tem que ser resolvido Parabéns, Ourinho Você está na final Você está considerado aí Boi pegado E é desse jeito Boi pegado é boi amarrado E eu já estou aqui Eu não vou vir não, eu estou aqui Eu estou aqui E estou aguardando tudo Já estou no ponto O bagaço pode ser você Me respeite Que eu só estou dentro do que eu tenho razão E eu estou numa disputa E disputa só ganha quem merece e quem pode De quem tem capacidade E faz as coisas certas Agora você está tudo errado Está tudo errado e aceita a realidade Viu Viu E vocês Você principalmente Tem uma espinha engasgada na garganta Ainda vai permanecer com ela aí Viu Você se lembra que ultimamente Você vem Mesmo se envolvendo aí Com o cerrado do Japão nas paradas E não vem dando certo não E você já está fora De mais uma Está fora Você quer boi pegado a mais Dentro do mato Não manda prender E encurral não E trazer ainda mais Ele trouxeram Eu já sei de tudo Ele trouxeram Que você não tinha condição Nem de mais chegar Com o boi encurral não Ele trouxeram E vieram fazer o vídeo Mas a maioria está de prova aí Olha o jeito que ele faz o vídeo Está vendo? Mas bom dia a todos Eu acho interessante uma coisa Já me disseram Já me disseram Não foi de união Só está tendo torneio No cerrado do Japão Na Santa Fé Por causa que o cerrado do Japão Está dentro A vontade Dentro do cerrado do Japão Foi Que aí o torneio acaba E você já sabe por quê Mas nós estamos aqui A Akerama está pronta Não quero que ele se envolva em nada Agora Jogo é jogo Só se ganha jogo jogando Como disse a Akerama Tchau